Vamos falar de saúde? Nas mulheres, os principais sintomas do infarto podem ser dores nas costas. Já nos homens, uma dor forte no peito. Quando os homens têm infarto, eles podem apresentar dormências nos braços. As mulheres podem apresentar tonteiras e cansaço. Mas por que isso ocorre, hein? Seriam culpados os hormônios? Um assunto para o cardiologista Marcos Bolívar. Vem pra cá, Dr. Marcos. Tudo bem, Bianca? Os hormônios aí, de novo, são os culpados aí pelos problemas das mulheres, as diferenças? Os homens têm diferenças e essas diferenças podem se manifestar na hora do infarto. Principalmente porque a mulher, ao sentir a dor, muitas vezes ela tem acessibilidade também para sentir outros sintomas. Náuseas, vômitos, mal-estar, tonturas. E na hora de relatar esses sintomas ao médico, principalmente num pronto-socorro, pode confundir o médico. O homem, geralmente, ele tem uma maior objetividade no relato dos sintomas. Então, o socorrista acaba identificando mais o infarto. Na mulher, pode ficar um pouco mais confuso. E por isso, tantas mulheres têm um infarto, às vezes, não diagnosticado no momento correto. Então, na verdade, não são sintomas que são diferentes? As mulheres é que percebem esses sintomas diferentemente? Há uma sensibilidade maior na mulher de sentir não só a dor no peito, como também a sua extensão, a sua irradiação para outros órgãos. Ela sente a dor no peito, mas sente também a irradiação para outros lugares. Então, nós costumamos dizer que o sintoma do infarto na mulher é um pouco mais complexo. Então, o médico, numa situação de pronto-socorro, deve estar atento, porque muitas vezes, com todos aqueles sintomas, ele pode se confundir e não levar ao diagnóstico correto, que é fundamental para a boa evolução. E tem diferença, assim, nas causas? Essas coisas dos hormônios, as mulheres terem mais hormônios e hormônios diferentes que os homens. Isso influencia também no infarto? Influencia, de certa forma. O estrógeno, que é o hormônio feminino, ele, de certa forma, protege a mulher em relação ao coração e também à circulação. Por isso, as mulheres, de uma maneira geral, estão mais protegidas que os homens em relação ao problema do coração. Mas, mulheres que fumam, que têm pressão alta, que têm colesterol alto, perdem essa proteção do estrógeno. E, geralmente, as mulheres têm, hoje, têm mais infartos do que há algum tempo atrás, principalmente pelo fenômeno do estresse. Provavelmente, os homens, cigarro, bebida, todas essas coisas, justamente. Então, sem dúvida que esses fatores fazem com que nós tenhamos que estar atentos, porque o infarto deixou de ser só uma doença masculina, é também uma doença masculina. Você disse que, às vezes, as mulheres não sabem que tiveram infartos? A mulher vai descobrir isso depois, quando vai fazer um eletrocardiograma, por exemplo? Sim, justamente. Não é um pensamento corriqueiro de que a mulher vá ter o infarto, principalmente mulheres jovens, mulheres antes da menopausa, mas isso está acontecendo e o diagnóstico precoce tem uma implicação direta na boa recuperação da saúde da mulher. Vamos lá, perguntas das ruas. José Francisco pergunta primeiro. Meu nome é José Francisco da Silva, sou técnico metalúrgico aposentado. Eu perguntaria ao senhor, existe diferença de infarto entre homens e mulheres? Então, a primeira diferença é que, geralmente, as mulheres têm esse infarto, a dor é principalmente no peito, mas pode se radiar também para as costas, geralmente vem acompanhada de náuseas, de vômitos, de sudorese. No homem também acontece isso, mas o homem, curiosamente, ele relata mais frequentemente a dor no peito de forte intensidade. Então, na mulher, nós temos que estar atentos porque outros sintomas, muitas vezes em locais diferentes, como dores abdominais, dores nas costas, dores nos ombros, podem também estar relacionados ao infarto. E o infarto é a principal causa de morte no Brasil e no mundo. O infarto é quando o coração vai ficar cheio de sangue, é isso? É, na verdade, o infarto ocorre quando uma daquelas artérias que irrigam o coração, as chamadas artérias coronárias, sofre um entupimento. Então, ao sofrer um entupimento, aquela área do coração morre, tem uma morte, que pode ser revertida se o infarto é diagnosticado, principalmente nas primeiras horas, primeiras duas, no máximo seis horas. Nessas horas iniciais do infarto, a mulher ou o homem que sofre a doença pode receber um tratamento específico, que pode dissolver esse pequeno coágulo que entupiu aquela artéria, seja através de medicamentos ou através de um cateterismo com uma angioplastia de chamado resgate, de salvamento naquele momento do infarto. Mais perguntas das ruas? Hélio pergunta agora. Meu nome é doutor Hélio Alves da Costa, militar aposentado, 70 anos de idade. Eu queria saber do senhor como eu posso identificar um infarto ou um infarte, como eles dizem. Eu não sei qual o nome, Sérgio, se é infarto ou se é infarto. Essa dúvida é frequente. Tanto infarto como infarto são os dois nomes que são muito bem acessos para a doença, que como eu falei, ocorre quando há o entupimento de uma artéria do coração. E a identificação é principalmente por uma forte dor no peito, uma dor de forte intensidade, geralmente de caráter constritivo, parece que alguma coisa está apertando o peito de forte intensidade. Pode se irradiar para o abdômen, para o dorso, para a mandíbula ou para também o ombro. E geralmente pode vir acompanhado de outros sintomas. Como eu falei, a mulher é mais sensível para identificar esses fenômenos que acompanham. Sudorese, náuseas, vômitos, mal-estar. O mais importante é que rapidamente a pessoa procure uma assistência médica e não fique esperando o médico em casa. Vá até um hospital, um pronto atendimento, que esse diagnóstico deve ser feito. Primeiro pelos sintomas, depois por um eletrocardiograma. Muitas vezes, em casos de dúvida, pode-se recorrer a exames de sangue. Algumas enzimas alteram na hora do infarto. E quanto mais precocemente diagnosticado, mais precocemente será tratado e melhor as perspectivas de recuperação. Quanto mais rápido, melhor, né? Quanto mais rápido, melhor. Porque tem infarto que se for atendido imediatamente, tem solução. Se deixar passar, a pessoa pode falecer, né? Verdade. E é importante lembrar que dependendo da área que o infarto acomete, ou seja, nós temos infartos de pequena intensidade, pequena área do coração ou grandes infartos. Alguns desses grandes infartos podem provocar até morte súbita. Não dá tempo nem da pessoa chegar ao hospital. Mas a maioria dos infartos dá, sim, tempo de ser atendido, fazer o diagnóstico, fazer o eletrocardiograma e receber o tratamento que pode levar até uma plena recuperação. Mais uma pergunta. Agora o Jonas que pergunta pra gente. Meu nome é Jonas, funcionário público aposentado. Eu gostaria de saber quais são os problemas causados pelo infarto. A pergunta do Jonas é muito oportuna. Porque uma vez que o coração sofre o infarto, ele perde uma área, uma área ativa do coração. O infarto não tratado, aquele que não recebe o tratamento no momento correto, principalmente nas primeiras horas da ocorrência, até duas a seis horas, pode fazer com que haja a perda de uma área do coração. Desenvolvendo aí graus diferentes de disfunção cardíaca. A mais temida é a insuficiência cardíaca, ou seja, o crescimento do coração e a insuficiência do coração pra realizar suas tarefas. Com isso vem espinéia, falta de ar, cansaço e edemas. Mas, sem dúvida, ainda há uma situação ainda pior, que é a morte súbita. Ou seja, alguns não têm tempo de chegar ao hospital, ou muitos já chegam muito tarde e a consequência pode ser a morte. Quem teve infarto uma vez tem que cuidar o resto da vida, né? Sem dúvida. Com remédios, exercícios, alimentação diferenciada. Quem já teve infarto tem sete vezes mais chances de ter um novo infarto, se não tratado. É claro que quem já teve infarto pode se tratar hoje com a correção dos fatores de risco, da hipertensão, do colesterol, de uso de medicamentos que previnem a nova ocorrência de um infarto. Nós podemos dizer que a medicina está muito avançada, e mesmo aqueles que já tiveram infarto podem ter uma boa perspectiva de vida, se tratarem e seguirem as orientações médicas. Tem que se cuidar, né? Luciene pergunta pra gente, última pergunta. Luciene, técnico em farmácia, eu posso ter um infarto sem saber? Essa dúvida da Luciene também é muito importante. Algumas pessoas podem ter infarto sem dor, e principalmente os diabéticos. Essas pessoas têm uma diminuição da sensibilidade. Outros, aqueles infartos de pequena monta, podem vir com sintomas, às vezes, não muito clássicos. Toda dor no peito, toda dor no tórax, toda dor que se irradia para o peito ou para essa região, merece uma avaliação médica. Então, não deixe de procurar o médico no momento correto, fazer os exames que muitas vezes envolvem um eletrocardiograma, que é o exame-chave para o diagnóstico do infarto. Aliás, todo mundo devia fazer check-up. Check-up é o melhor, a prevenção é sempre o melhor remédio. É, e fazer um quadro de exame, você procura, de preferência, um cardiologista, é isso? É, um clínico ou um cardiologista que realizará a pesquisa dos chamados fatores de risco. Se tem hipertensão, se o colesterol está alto, a história clínica, se tem parentes que já sofreram infarto ou doenças cardíacas, muitos desses fatores podem ser prevenidos e não passarem de fatores de risco, para que não virem doenças. É, cuidar bem da saúde, né? É verdade. Norma, quem quiser falar com você, quem quiser te mandar perguntas, pode entrar no site, pode falar através do telefone. Isso, o telefone é o 313281 1514, em Belo Horizonte, ou no Instituto de Hipertensão, www.institutodehipertensão.com.br. E lembrando, gente, que a gente está ao vivo, quem quiser mandar perguntas, sugerir temas para a próxima semana, converse com a gente no nosso site, www.band.com.br.mg, daí tem o ícone do Tudo de Bom, tem o Twitter, mande sugestões, né, que a gente vai responder aqui ao vivo. Serão muito bem-vindas, teremos o maior prazer em discutir as suas dúvidas aí. Muito bem, super obrigada.